E aí o Milhar para a bola, 1 a 0 Noroeste, placar que não é bom para o Brasil, partiu para a bola, Milhar, GOOOOOOOL! Milhar, Milhar, estremece o Bento Freitas o atacante, numa maravilhosa cobrança de falta, deste atacante que nem nascido neste país é, mas que carrega no peito um amor e uma devoção a este clube como ninguém, que declarou em público que quer ser presidente do Grêmio Esportivo Brasil, Cláudio Milhar, 1 para o Brasil e também para o Noroeste.